Oi, gente! Eu estava tentando fugir deste assunto, mas eu comecei a refletir algumas coisas a partir desse assunto e eu queria compartilhar aqui com vocês nesse vídeo, então achei que valia a pena falar sobre isso. Vamos falar sobre a volta dos alisamentos. E eu também tinha que falar sobre isso porque, né, como uma pessoa que cresceu na internet com o tema da transição capilar, né, de voltar aos cachos, de voltar a usar o cabelo natural, eu achei também que fazia muito sentido eu falar aqui um pouco com vocês em relação a essa volta dos alisamentos, né, nessa época que a gente está vivendo. Então, assim, qual vai ser o intuito desse vídeo? Eu assisti vários conteúdos de outras youtubers, de outras influenciadoras relacionadas a isso. A maioria falou sobre o contexto, né, o que está acontecendo, deu a sua opinião, o que acha, o que não acha. Mas aqui, mais do que isso, eu também quero trazer algumas outras reflexões, algumas outras coisas que todas vocês vão poder refletir pra própria vida, sabe? O quanto o nosso cabelo impacta na nossa autoestima, o quanto isso está interligado com a nossa vida, o quanto todo esse assunto, né, essa coisa do cabelo pode mudar a nossa vida, mudar várias coisas que talvez a gente acha que nem tem a ver com o cabelo. Então, eu trouxe várias reflexões e eu espero de verdade que ajude vocês. Esse também é um dos meus papéis aqui, um dos meus intuitos com esse vídeo, é ajudar, né, porque eu sei que tem meninas, mulheres que estão nesse dilema, né, aliso ou não aliso, passo pela transição ou não passo, não estou satisfeita com o meu cabelo, o que fazer? Então, a ideia é também trazer algumas soluções pra vocês, ajudar vocês. Então, vamos lá, a gente sabe que em meados ali de 2013, né, 2012, 2013, 2014, 2015, por aí, né, teve esse boom da transição capilar. Eu comecei a minha transição em 2014, o meu trabalho aqui na internet começou a crescer bastante, muito mesmo, por causa desses temas de transição capilar, né, os vídeos foram crescendo, as pessoas foram se identificando, eu ia compartilhando a minha história, todo o meu processo de transição, e foi um boom muito grande. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, né, porque, enfim, a maioria de vocês já sabem, mas o que acontece é que agora tá tendo também um boom de cacheadas, crespas, onduladas, alisando os cabelos, voltando a alisar. Então, aquele processo que, um tempo atrás, né, era de boom de transição capilar, de mulheres deixando os cabelos naturais, agora tá vindo essa onda aí de mulheres alisando os cabelos de novo. E assim, gente, tem até artigo, tem pesquisa, tem várias coisas sobre isso, né, pesquisas que mostram, né, quando começou isso, por quê, né, hipótese de que pode ser devido a essa estética dos anos 90, anos 2000, né, vindo aí com tudo. Tem também a questão de que muitas cacheadas crespas falam que o cabelo natural é mais difícil de cuidar, que dá mais trabalho, que é mais cansativo, mas assim, em relação a isso de trabalho, né, se o cabelo cacheado dá mais trabalho e não dá, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência. Depois que eu me tornei mãe e que a minha rotina ficou mais corrida, o meu tempo ficou mais escasso, eu mudei completamente a minha rotina de cuidados com o meu cabelo. Tanto que nesse ano, na verdade, ano passado, né, 2023, eu comecei a falar sobre isso aqui no canal, né, que eu tinha dado uma parada, assim, os vídeos de cabelo estavam meio escassos por aqui, e aí eu até comentei, me abri, falando que assim, gente, a minha rotina hoje é muito simples, é muito simplificada e às vezes eu penso que nem faz sentido compartilhar porque não tem nada de muito extraordinário e às vezes eu penso que vocês não vão querer ver. A minha rotina que às vezes é muito simples, muito prática, muito rápida. E aqui entra justamente esse ponto. Pra mim, o cabelo natural como ele está hoje, da forma que eu cuido hoje, me dá muito menos trabalho do que se eu estivesse alisando, se eu estivesse fazendo químicas, pelas experiências passadas que eu já tive, assim, o meu cabelo com química dava muito mais trabalho, a manutenção era muito mais complicada, enfim, definitivamente dava mais trabalho. E entra também um ponto de que essa coisa de dar trabalho é muito particular, porque às vezes aquilo que dá trabalho pra você não é necessariamente um trabalho, assim, pra outra pessoa, especialmente se ela gostar muito daquilo. Mas isso eu vou falar mais pra frente. Mas então assim, a minha rotina hoje é muito prática, muito simplificada, muito rápida, eu finalizo meu cabelo muito rápido. E aí, até eu caí nessa coisa de que, tipo assim, ah não, então isso não é interessante. Ou até mesmo assim, ah, então eu tô fazendo errado. Porque eu pensava assim, gente, eu não consigo fazer hidratação, não consigo fazer tratamento no meu cabelo, não consigo, sei lá, toda vez usar um produto que é liberado pra fazer isso, pra fazer aquilo, com uma técnica, não sei o que, não consigo. E aí, às vezes eu até ficava, assim, com um certo receio de compartilhar a minha rotina, porque eu falava assim, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu não posso nem compartilhar. Justamente por esse outro ponto, né, falei da estética nos 90, nos 2000, e um outro ponto, uma outra hipótese, né, é que se complicou demais o universo do cabelo natural. Então, veio muito aquela coisa assim de, ah, isso pode, isso não pode, produto baratinho não pode, produto liberado que pode, produto proibido não pode, não pode fazer isso no cabelo, não pode, não, 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 não. Se tornou tanto uma coisa assim, pode, não pode, não sei o que, não, não, não. Que algumas pessoas acharam cansativo e chato cuidar do cabelo cacheado, do cabelo natural. E aqui eu super entendo, eu compreendo demais, demais, demais. E claro que isso tem um lado bom, gente, é muito bom a gente ter muita informação sobre o nosso cabelo. Eu acho que, é porque assim, tudo tem os prós e os contras. Essa onda de ter tido, assim, muita informação, muito produto diferente, muita coisa, muita técnica, é maravilhoso. Porque esse também foi um dos motivos que fez com que nós aprendêssemos a cuidar do nosso cabelo, a gostar do nosso cabelo de novo, a usar o nosso cabelo natural de novo. E isso também foi uma das razões, né, ter todo esse acesso a produtos, a técnicas, a informações e tudo mais, dicas, isso ajudou. Mas, por outro lado, talvez também possa ter complicado, né, se tornou aquela coisa assim, muito tipo, ah, pode, não pode, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu até tava assistindo, eu assisti vários conteúdos em relação a isso e eu vi um vídeo da Erika, achei bem legal, ela falando assim que é como se a cacheada, ela tivesse que ter uma loja de produtos dentro de casa e tem que usar pente assim, escovar assado, não pode isso, não pode aquilo. Quando, na verdade, cada realidade é única, gente, é única. E, às vezes, as mesmas pessoas que traziam esse discurso, né, de que cada pessoa é única, não sei o que, ficava um pouco controverso, porque aí, quando uma pessoa decidia, talvez, fazer um pouco diferente, usar uma coisa diferente, se tornava aquele grande problema. Então, assim, ah, receita caseira não pode, receita caseira funciona ou não funciona, sei lá, sabe, assim, é o seu cabelo. A informação é legal? É. É válido? É. Tem que pesquisar? É bom ter todo esse acesso, ter todas essas informações? Sim, mas, se uma pessoa não quiser fazer necessariamente daquele jeito e deu certo pro cabelo dela, deixa ela, sabe? Então, assim, se tornou muito aquela coisa. Então, eu acho que esse é um ponto que realmente faz sentido, de que algo que poderia ser simples, que pode ser simples, que é simples, se tornou algo muito complexo, muito complicado. Eu falo isso pelo que eu fui vendo, né, por mim, pela minha experiência. Então, assim, eu até quis voltar a falar mais sobre cabelo nesses últimos tempos, justamente por isso, porque eu falei assim, eu quero mostrar que também pode ser simples, que pode ser mais leve, que não é tão complicado assim, que você pode adaptar de acordo com a sua realidade, que se você quer usar um creme baratinho, você pode usar um creme baratinho, se você não quer seguir todas as milhares de técnicas, você não precisa seguir, você pode adaptar pra sua realidade. É o seu cabelo, né, assim, você vai descobrindo o que faz sentido pra você. Então, eu quis começar a voltar a falar mais sobre o meu cabelo aqui, dar as dicas, pra trazer mais leveza pra vocês. Então, essa é uma hipótese. Outra hipótese também, né, de acordo com as pesquisas, é sobre esse padrão do cabelo cacheado, né? Ah, que o cabelo cacheado não pode ter frizz, não pode ter volume, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter esse tipo de cacho, não sei o que, e talvez algumas criam, né, uma certa expectativa, passam pela transição capilar querendo ter o cabelo assim, e veem que o cabelo, na verdade, é assim, né, de um jeito de... A câmera acabou, vou continuar gravando aqui do celular. Mas, enfim, outra hipótese também é sobre essa cultura do cabelo liso, porque o cabelo cacheado tem características diferentes do cabelo liso, e às vezes algumas pessoas acabam querendo o cabelo cacheado com aspectos que só tem no cabelo liso, né, um cabelo sem frizz, um cabelo sem volume, enfim. Então, tem todas essas questões. E aí, pensando e refletindo sobre tudo isso, sobre todo esse assunto, eu trouxe 10 pontos pra gente refletir, 10 dicas e reflexões, coisas que podem virar uma chave aí, sabe, pra vocês, e que tem tudo a ver com todo esse tema, com toda essa discussão. Então, vamos lá. O primeiro ponto é uma frase que eu sempre gosto de repetir, de mencionar, de falar, que é... Você é o que você é. Você não é melhor porque as pessoas te elogiam, nem pior porque as pessoas te criticam. Você é o que você é. E o que isso tem a ver com essa questão do cabelo? Muitas pessoas se baseiam, né, se enxergam a partir dos olhos dos outros. E aí, quando decidem passar pela transição capilar, quando decidem alisar o cabelo, quando decidem usar o cabelo do jeito que tá, enfim. Quando decidem tomar qualquer decisão, elas pautam aquela decisão delas, né? Elas definem o valor daquela decisão que elas tomaram a partir dos comentários alheios, da opinião alheia. Então, aquela pessoa se torna uma pessoa muito fraca, uma pessoa muito sem consistência, porque ela vai indo, né, na onda do que as pessoas estão falando dela, do que não estão falando, do que os outros esperam dela. E se torna uma pessoa muito, muito mole mesmo. Então, a gente sempre tem que se lembrar de que o nosso cabelo não é melhor, de que a gente não é melhor, porque a gente passou pela transição capilar e as pessoas estão achando isso incrível, sabe? Nossa, assim, eu não sou a pessoa mais incrível do mundo só por causa disso. E também não sou a pior pessoa do mundo se tem alguém me criticando porque eu passei pela transição, assim, sabe? A gente tem que saber ver as coisas como elas realmente são. E saber muito bem quais são as nossas intenções. Então, o seu cabelo não é melhor nem pior porque elogiam, porque criticam, porque validam, porque não validam, porque falam que tem que ser assado. Então, essa coisa de saber lidar com as críticas e com os elogios faz toda a diferença quando a gente tá falando do nosso cabelo. Porque cabelo é um negócio que é alvo de crítica, viu? De crítica, de elogio, principalmente entre nós, mulheres. É uma coisa que chama atenção. Parem só pra pensar. 70% do peso da nossa imagem tá no rosto. Então, sempre que a gente lembra de alguém, a gente lembra do rosto daquela pessoa. Sempre que alguém olha pra nós, o nosso rosto vai ter um peso, um impacto maior. É a nossa cara, literalmente. É aquilo que mostra quem a gente é. E o cabelo é a moldura do rosto. Então, é uma das coisas que mais chamam atenção. É uma das coisas que mais geram, também, autoestima baixa, autoestima alta, né? Às vezes, se a mulher tá satisfeita com o cabelo, ela se sente bem. Se não tá, ela se sente pra baixo. Mas, é aí que tá o ponto. Se a gente se deixa levar só pelo que estão falando em relação ao nosso cabelo, acabou, entendeu? Porque vai ter gente que vai amar, vai ter gente que não vai gostar. Então, assim, lembrem-se sempre disso. Você não é melhor porque as pessoas te elogiam e você também não é pior porque as pessoas te criticam. Ponto número dois, que é, assim, muito importante. Isso daqui é um negócio tão profundo, que é uma coisa que a gente tem que se perguntar sempre. O que eu faço? Eu faço porque eu quero? Porque eu realmente escolho isso? Porque eu enxerguei que isso é uma verdade? Que é isso que eu quero? Ou eu faço isso porque tá todo mundo fazendo? Porque alguém me disse que eu tinha que fazer? Ou porque simplesmente tá todo mundo fazendo e eu fui seguindo a manada, sabe? A gente tem que saber muito bem o motivo pelo qual a gente faz as coisas que a gente faz. E aqui tá um ponto muito, 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 assim, crucial nessa questão do cabelo. Porque, às vezes, a gente acha que a gente está fazendo algo porque realmente a gente quer. Mas, muitas vezes, a gente só tá seguindo, sabe? Seguindo a onda, seguindo o que a pessoa tá falando que a gente deve fazer. e não o que realmente a gente gostaria de fazer. É claro que as nossas escolhas sempre vão ter influências externas. A gente sempre vai acabar escolhendo algo se lembrando de outras escolhas de outras pessoas, né? Às vezes, aquilo vai moldando o nosso imaginário, vai fazendo com que a gente tenha critérios. Mas é aí que tá o ponto. A gente tem que ir moldando a nossa própria identidade, fazendo as nossas próprias escolhas. Quantas e quantas coisas a gente faz na nossa vida e que, se a gente for parar pra pensar por que eu faço isso? Por que eu escolhi isso? Por que eu acredito nisso? Por que a minha decisão é essa? Se a gente for buscar, na verdade, a gente vai perceber que, muitas vezes, nem foi a gente que realmente escolheu aquilo, nem é aquilo que a gente realmente quer. Essa é uma coisa muito profunda, assim, sabe? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a gente não deve se contentar com pouca coisa. A gente não deve simplesmente seguir o fluxo e fazer o que todo mundo faz, sabe? E sim ter essas decisões que são coerentes, que são verdadeiras, que a gente olha e fala, não, é isso, sabe? Eu enxerguei aqui um valor, eu enxerguei aqui uma verdade e é isso que eu quero. Então, é muito importante. Inclusive, eu até gravei um vídeo aqui pra série Autoestima sobre o perfeccionismo e lá fala que uma das principais formas de combater o perfeccionismo é a gente saber o porquê a gente faz as coisas, lembrar mais do porquê e esquecer um pouco o para quê. Isso tem muita ligação com o cabelo. Então, se estão dizendo que uma das hipóteses é esse perfeccionismo das cacheadas, né? De querer ter o cacho perfeito, o cabelo perfeito, de querer se encaixar, talvez, de novo num novo padrão, se a gente parasse, né? De querer se encaixar de novo num novo padrão, talvez isso esconda esse perfeccionismo, essa insegurança. Então, é sempre válido a gente relembrar o porquê das nossas ações, o porquê das nossas escolhas. E não somente o para quê. Porque o para quê, ele é mais externo a nós, né? O porquê é algo que depende mais de nós, tá mais enraizado, é algo mais interior. O para quê, né? A finalidade das coisas que a gente faz, o impacto que as coisas têm, tudo mais, é algo que muitas vezes não depende necessariamente de nós. Terceiro ponto. Tudo pra quem ama se torna menos pesado, menos trabalhoso. Toda pessoa que ama, né? Uma pessoa que tá apaixonada, assim, ela faz a coisa, as coisas, para a pessoa amada, pela pessoa amada, sem nem se preocupar se aquilo vai dar trabalho, vai ser pesado, vai ser cansativo, porque ela ama, né? Tá ali apaixonada, ela ama, ela simplesmente faz. Isso é uma reflexão que eu gosto de trazer, porque muitas vezes, aquilo que vai dar trabalho, pra mim, não vai ser necessariamente um trabalho pra outra pessoa, porque talvez ela gosta muito de fazer aquilo, porque talvez ela ama aquilo. A percepção de trabalho, de cansaço, de ser algo pesado, varia bastante. E o que eu quero dizer com isso? Que realmente, se uma mulher não tá tão satisfeita, assim, com o seu cabelo natural, talvez realmente, pra ela vai dar mais trabalho, ela vai finalizar o cabelo ali, achando aquilo meio chato, meio cansativo. Ai, mas se eu tivesse passando um chapinho aqui, era muito mais rápido. Então, assim, às vezes, realmente, quando não é uma coisa que você tá gostando muito, que você não tá tão satisfeita, talvez aquilo vai te trazer um peso, que faz tudo ser mais cansativo. Claro também, que tem um outro ponto, de que realmente, às vezes, a rotina está trabalhosa, está cansativa. E existem maneiras de simplificar e de você cuidar do seu cabelo cacheado de forma mais prática, mais rápida, mais leve, menos cansativa. E eu já gravei, já trouxe alguns vídeos aqui pro canal, falando mais sobre isso. O que tem a dica de cabelo coisa aqui nesse canal, né? Então, vocês podem maratonar. E aí, cada uma vai adaptando de acordo com a sua realidade, simplificando, fazendo as coisas serem mais leves, mais fáceis. Mas é muito isso, as coisas ganham o peso que nós damos a elas. Quando eu tinha o cabelo alisado, gente, além de realmente dar muito trabalho, eu acho que o que me dava mais trabalho, o que era mais trabalhoso, era a minha autoestima baixa, era a minha insegurança, era aquele peso de viver de forma que eu ficava insatisfeita, de me olhar no espelho e não gostar do que eu via, de não querer sair, de não querer me arrumar porque eu me achava feia, porque eu não gostava do que eu via. Então, tudo isso é um trabalho que vai muito além da mão de obra ali, de você cuidar do seu cabelo. Então, esse peso, né, de você não ter autoestima, de você não se sentir bem, de você não se sentir bonita, é um incômodo muito grande. Então, por isso que eu entendo as mulheres que muitas vezes querem alisar, porque às vezes elas realmente gostam, elas se sentem bem com o cabelo daquele jeito. Eu tenho várias amigas que alisam e que, assim, de forma leve, de forma tranquila, elas não têm nenhum complexo, assim, com o cabelo natural, mas elas realmente gostam ali de finalizar o cabelo de forma alisada e se sentem bem assim e aquilo não se torna também um grande trabalho, porque é o que elas gostam de fazer ali no dia a dia, na rotina. Então, entendem muito que essa coisa, assim, do trabalho, de não dar trabalho, não sei o que, 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 não sei o que. Ponto número 4. Num mundo muito materializado, né, totalmente materializado, que as pessoas só pensam nas coisas materiais, nas coisas, no que é externo, na aparência e tudo mais, tudo vai se tornar um grande problema. O que eu quero dizer com isso? Isso é profundo, muito profundo. É até difícil de explicar tudo num vídeo só. Mas, num mundo em que as pessoas acreditam que a vida é só isso aqui mesmo? Realmente, tudo vai se tornar uma discussão muito, muito complexa. Porque se eu sou só matéria, tudo realmente vai se tornar um grande problema. Porque a matéria um dia vai perecer. Nós somos corpo e alma. E aqui eu não tô dizendo que o nosso corpo não é importante, que só a nossa alma importa. Então, né, que se dane o cabelo, que se dane... Claro que não. Isso é muito importante, né? Nós somos essa unidade. A nossa aparência, o nosso corpo, tudo aquilo que a gente é, assim, né, em matéria, também é muito importante. Mas, se a gente olha só pra isso, as coisas, elas perdem o sentido e elas se tornam sempre um problema que se torna um loop infinito que não tem fim. Porque se eu, Ana Lídia, sou só isso, se torna muito vazio. É um negócio muito profundo. Porque se a gente tá falando de cabelo, né, a discussão, o tema, o coisa, tudo é sobre cabelo. Então, vamos lá, né? Vamos partir do princípio. O que é o cabelo? Se, pra mim, o cabelo é só um fio, é só uma matéria, é só uma coisa, assim, um molécula, células amontoladas de coisas assim, se é só isso, aí é uma coisa. Aí a discussão é uma. Mas, se pra mim, né, o cabelo, ele é parte de mim, é parte de quem eu sou. E quem sou eu? Eu sou uma pessoa que tem as suas escolhas, que tem as suas circunstâncias, a sua história de vida, a sua narrativa, que tem todo um passado, um presente, que tem um futuro. é complexo, porque, assim, cada pessoa é única. Mesmo, 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 mesmo. Cada realidade é diferente. Aí a gente parte pro próximo ponto, que é o ponto número 5. Você é muito mais do que um cabelo. Eu sempre falo, dou essa dica, pra quando eu tô falando de transição capilar, no sentido de que, assim, você é muito mais do que um cabelo. Então, se você tá sentindo mal com o seu cabelo na transição capilar, né, e quer ter mais paciência, quer passar pela transição de forma mais leve, olhe pra você como um todo, coloque acessórios, faça uma maquiagem que você gosta, você coloca uma roupa que você gosta, pra você tirar ali o foco das duas texturas, do cabelo que você não tá gostando. Mas aqui eu quero entrar num ponto ainda mais profundo, de que, realmente, você, a sua história, a sua vida, vai muito além do que é o seu cabelo, de como está o seu cabelo no momento. Tem um documentário muito bom sobre o Victor Frankl na Lumine, eu vou até deixar o link aqui na descrição, que eu acho que eles disponibilizaram no YouTube, não sei. Mas eu assisti, conta mais a história de Victor Frankl nos campos de concentração e o que ele passou, sobre a logoterapia que ele desenvolveu, sobre o sentido da vida. Mas, enfim, ele era médico, psiquiatra, atendeu inúmeras pessoas, foi pro campo de concentração. A partir desse documentário, de toda a história dele, eu fui refletindo, né, o quanto cada pessoa é única pra escolher como ela vai agir, mesmo que ela não esteja totalmente livre. Ainda assim, quando você tá ali, escravo, preso num campo de concentração, ainda assim, você é livre pra escolher como você vai agir naquela situação ali. E isso me trouxe, assim, essa reflexão em relação ao cabelo, né, de que a gente não é só um cabelo, de que nós somos mais do que isso. Porque, assim, e quem não tem, né, e quem está sem, quem perdeu o cabelo, quem pessoa, que eu sempre que vou falar de autoestima, sempre que eu vou falar da força da mulher, da força da personalidade, eu sempre gosto de mencionar, de lembrar de Madre Teresa. E aí, né, eu sempre falo, né, quando vou falar sobre essa coisa da beleza, da autoestima e tudo mais, Madre Teresa, por exemplo, né, você olha pra ela, pra história de vida dela, pra tudo que ela fez e você enxerga ali beleza, você enxerga sentido, você enxerga uma personalidade forte, por mais que ela não estava dentro dos padrões de beleza. Uma postura encurvada, um rosto envelhecido, enfim. E agora, parando pra pensar, nem o cabelo de Madre Teresa a gente sabe como é, né? Não vejo, não tenho fotos, nunca vi fotos do cabelo dela. E assim, olhando pra ela, a gente vê quem ela é, a gente enxerga quem ela é. Claro, eu não tô dizendo que o cabelo não é importante, que isso não é importante, porque tudo isso comunica quem eu sou, o meu cabelo diz também quem eu sou. Mas também não é só isso, né? Se a gente apega só a isso, se a gente olha pra toda essa questão, pra todas essas hipóteses e tudo mais, olhando só pra isso, gente, fica ali numa coisa assim, numa discussão que às vezes não tem fim. Então, eu quis estar trazendo essas reflexões aqui pra ir jogando, né? O meu intuito é que é isso, é fazer vocês pensarem e tirarem as suas próprias conclusões e refletirem o que vocês quiserem a partir daquilo que vocês estão vendo, que vocês estão enxergando. Esse é o meu intuito aqui. Inclusive, eu vi isso uma vez, as pessoas que mais nos influenciaram, mais nos influenciam positivamente, são as pessoas que mais nos fazem pensar. Então, se alguém te diz alguma coisa que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, essa pessoa não te dá nem a liberdade de pensar no porquê você faz aquilo, desconfie, né? Então, o meu intuito aqui é fazer vocês pensarem, pensarem sobre o assunto, refletirem e tirarem as suas próprias conclusões e fazerem as próprias escolhas de vocês. Olha, eu nunca pensei que um vídeo com esse tema fosse fazer vocês refletirem sobre toda a vida de vocês, tá? Me desculpem por isso, me desculpem por quem entrou aqui querendo um videozinho simples, mas eu quero fazer vocês refletirem e pensarem sobre a vida de vocês, não só sobre o cabelo. Sempre essa é a minha função aqui, né? Nunca foi só sobre o cabelo. Mas, enfim, o ponto número seis é faça as suas escolhas e arque com a consequência delas. Isso é um grande sinal de maturidade. Sempre que você escolher algo, eu vou alisar o meu cabelo, eu vou passar pela transição capilar, eu vou usar o meu cabelo natural, eu vou cortar o cabelo, eu vou não sei o que. Escolha e arque com as consequências. O que são essas consequências? Pessoas podem gostar, pessoas podem opinar, pessoas podem falar... Consequências. Isso é o que acontece depois. Arque com aquilo. Você escolheu. Essa foi a sua escolha. E a maturidade é isso, é a gente arcar com o que vem depois, né? de saber assim, ok, a minha escolha, a minha decisão pode ter impactos que eu nem imagino, mas eu escolhi isso, né? Eu que quis isso. Aquela frase assim, ninguém te deve nada. Quando você escolhe algo, ninguém tem o dever, ninguém tem a obrigação de concordar com você, de te aplaudir, de te aprovar, de te elogiar. Ninguém tem essa obrigação. E às vezes a gente faz determinadas coisas sempre esperando, assim, né? O nosso ego, a nossa vaidade clama por isso, por essa aprovação, por esse elogio, não sei o que, mas não. Escolha. Escolha as coisas e arque com as consequências delas. Ninguém tem a obrigação, ninguém tem o dever de te aplaudir, de te elogiar, de ser como você é, de fazer o que você faz. A gente não deve querer colocar todo mundo numa caixinha e querer que todo mundo faça aquilo que a gente fez. E, claro, a gente tem que ter esse papel de ajudar as pessoas a escolher o bem. Até porque a liberdade é isso. Liberdade é escolher o bem. Porque se você escolhe o mal, se você escolhe aquilo que não é bom, no final das contas você se torna escrava, né? Você se torna escravo daquilo. Então, a verdadeira liberdade é escolher aquilo que é bom, aquilo que faz bem. Mas algumas pessoas, ainda assim, escolhem ser escravos de determinadas coisas. Escolhem querer o mal. Então, assim, cada pessoa é livre. E a gente tem que estar sempre muito, muito ciente disso, assim, de que se eu escolho algo, isso é o que eu escolho. E eu vou arcar com as consequências dessa escolha. Se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, aí já não importa, né? Eu tiro os meus critérios, eu pesei as minhas decisões de acordo com aquilo que eu vi que era realmente bom, que era o melhor pra mim, que era o melhor pra minha vida. E essa é a minha vida, são as minhas escolhas. Ninguém tem a obrigação de me aplaudir, de me elogiar. Então, às vezes, é muita soberba na nossa parte querer que todo mundo concorde com a gente, querer que todo mundo faça o que a gente faz. quer colocar todo mundo numa caixinha, na caixinha que a gente criou, no mundo que a gente criou, nas coisas que a gente idealizou. A vida não é assim, né? Então, esse é um ponto muito importante, é saber arcar com as consequências das nossas escolhas e não ficar esperando que todo mundo se adeque à nossa realidade, às escolhas que a gente fez, à realidade que a gente criou. O ponto número sete é que, às vezes, nós nos achamos pessoas muito autênticas, muito, assim, com uma personalidade única, pessoas incríveis, e por isso nós somos superiores, porque nós escolhemos usar o nosso cabelo assim, ou o nosso cabelo assado, ou decidimos fazer isso, decidimos fazer aquilo, e por isso nós somos muito autênticas, muito especiais, e as outras pessoas são inferiores por causa disso. O que não é verdade, porque as pessoas verdadeiramente autênticas, as personalidades que realmente são fortes, são maduras, são pessoas muito simples e descomplicadas. Isso não porque elas não têm profundidade ou não têm conhecimento das coisas, né? Muito pelo contrário. Muitas das vezes, tem sim, e bastante, mas ainda assim, são pessoas simples, pessoas que cativam, que atraem. Pessoas realmente autênticas são pessoas que atraem e não que afastam, sabe? Então, às vezes, essa nossa soberba, né, de achar assim, ah, não, então por que eu faço isso? Eu sou, sabe, mais especial do que fulano do que ciclana, e nossa, tipo, toma muito cuidado com esse tipo de comportamento, seja porque você usa o cabelo natural ou porque você alisa, ou porque você escolheu fazer A ou porque você escolheu fazer B, porque você tem um trabalho assim, porque você tem um trabalho assado, tem isso, porque você tem aquilo, sabe? Essa coisa de se achar superior por ser muito diferentona, isso só mostra, na verdade, o quão rasa a gente está sendo, né? O quão autêntica a gente não está sendo, o quão rasa e supérflua a gente está sendo, demonstra uma imaturidade mesmo. Então, que a gente esteja muito atenta, né, em como a gente tem lidado com isso, né? O que é realmente essa autenticidade que a gente acha que a gente tem? Será que a gente realmente está sendo autêntica, verdadeira? A autenticidade muitas vezes vai se revelar através dessa simplicidade. Então, assim, tem pessoas que são pessoas, assim, muito grandes, sabe? Pessoas que têm a alma grande, pessoas que fizeram grandes coisas, grandes feitos mesmo, assim, sabe? Pessoas que fizeram grandes coisas, até materiais, né? Pessoas muito, muito profundas, pessoas que têm uma personalidade realmente muito forte e quando você vai ver, são pessoas muito simples. Você vai conversar com essas pessoas? São pessoas muito descomplicadas, pessoas que te olham nos olhos, pessoas que te entendem. Fica aí a reflexão, porque eu vejo que por trás de toda essa coisa da volta dos alisamentos, eu, como eu falei, eu assisti vários vídeos e várias coisas sobre isso e o que eu vejo é tipo uma discussão nos comentários das alisadas e as naturais querendo, tipo, uma se sobressair, uma falar, não, mas isso, uma achando que é mais autêntica do que a outra. Ah, eu sou mais autêntica, eu sou mais especial porque eu alisei. Ah, eu sou mais autêntica, eu sou mais especial porque eu uso meu cabelo natural. Faz sentido isso? Né, não faz. O ponto número oito é será que nós sabemos lidar com as críticas? Eu lembro que tinha uma dica que eu sempre dava, assim, quando eu falava de transição capilar e isso tem tempo, ó, que era assim, quando alguém vem falar alguma coisa do seu cabelo, vem criticar, vem falar, nossa, mas que isso, essa transição, que vai falar alguma coisa? Sei lá, talvez criticar o seu cabelo natural ou criticar o seu cabelo em transição, às vezes, muito mais do que rebater, porque, claro, se for um comentário talvez muito maldoso, assim, né, uma pessoa muito inconveniente, assim, às vezes, a gente até deve responder à altura, mas a gente pode e deve, muitas vezes, ir além. Então, muitas vezes, um certo comentário maldoso, às vezes, ele parte de uma falta de informação da pessoa, de uma falta de, de, talvez, aprender aquilo que você aprendeu, entender o que você entendeu e cabe a nós, naquele momento, ajudar essa pessoa também. Porque se não for a gente, ali, naquele momento, tentando ajudar aquela pessoa a ter uma perspectiva diferente, a corrigir, talvez, aquele comentário, né, que não tinha noção que a pessoa fez, se não for a gente, ali, na hora, quem vai ser, né? Aquela pessoa, talvez, nunca vai mudar, nunca vai, talvez, enxergar a beleza de um cabelo natural ou, talvez, compreender as escolhas de quem decide alisar. Então, assim, a gente, às vezes, quer mudar o mundo, quer que as pessoas pensem diferente, quer que as pessoas façam diferente, mas a gente não faz, né? A gente também fica ali, né, lavando as nossas mãos. Então, cabe a nós, muitas vezes, ajudar. Então, a gente tem que aprender a lidar melhor com as críticas, enxergar elas, muitas vezes, como uma oportunidade de fazer aquela pessoa pensar de uma forma diferente. Se não, também, se não funcionar, ok, mas, pelo menos, a gente fez a nossa parte, a gente tentou mostrar uma perspectiva diferente, ajudar ali, de alguma forma. E aí, a partir desse ponto, entra o número 9, que é a verdadeira empatia. A verdadeira empatia é aquele nosso olhar que atravessa o outro. Então, a gente olha pro outro, a gente se compadece daquilo, a gente busca sentir o que o outro tá sentindo, mas o nosso olhar atravessa também, enxerga o que o outro é capaz de fazer, uma forma de ajudar, enfim. Então, ter essa verdadeira empatia, sabe, pelas pessoas. Essa empatia também nos faz pensar que, se fosse eu, no lugar do outro, tendo a educação que o outro teve, tendo a criação que o outro teve, vivendo e passando pelas coisas que o outro passou e está passando, talvez eu agiria da mesma forma, sabe? Então, a gente tende a olhar pro outro e falar, mas por que fulano tá assim, por que fulano age assim e tudo mais. É a gente ter esse olhar de empatia, é pensar, é, talvez se fosse eu, faria da mesma forma, faria do mesmo jeito ou até pior. Então, a gente sempre tem aquela tendência de achar, não, eu faria melhor, eu não sei o que, eu faria diferente, eu faria isso, eu faria aquilo. Não, talvez você faria da mesma forma. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre que você se achar no direito de julgar as ações, as decisões da pessoa, talvez eu faria a mesma coisa. Então, essa é uma reflexão que nos ajuda também muito em várias coisas, em várias situações da vida e serve também pra tudo isso que a gente tá comentando aqui. E o décimo ponto é uma reflexão que eu tenho feito de uns tempos pra cá e que eu acho que tem tudo a ver com esse vídeo, que é o seguinte, eu não desisti da minha transição capilar, eu fui até o fim, então eu também não vou desistir de buscar ser uma pessoa melhor. Eu quero aqui trazer esse convite, esse desejo pra vocês de em 2024 não pararem somente na aparência, nesses cuidados com o cabelo, seja alisado, seja cacheado, seja sei lá, não importa, né? Não vamos parar na aparência, nos cuidados externos, vamos buscar cuidar e arrumar também o nosso interior. Vamos buscar ser a nossa melhor versão, adquirir virtudes, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa verdadeiramente boa pra já, sabe? E não desistir, não desistir diante das dificuldades, não desistir diante das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos defeitos, não vamos desistir. Assim como eu não desisti da minha transição capilar, eu não vou desistir de buscar ser uma Ana Lídia melhor em 2024. E eu quero convidar vocês a refletirem também sobre tudo isso que a gente conversou aqui nesse vídeo, que foi muito além de cabelo, eu quis trazer reflexões pra vida, pro ano. Comentem aqui embaixo o que vocês aprenderam, o ponto que mais fizeram vocês refletir aqui nesse vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!